Olá, esse é o Outro Olhar, o programa de análises do Outras Palavras. O tema de hoje é um pouco mais árido, mas vale a pena. Nas duas últimas semanas, nós encaramos a maré de pessimismo exagerado, de depressão permanente, que caracteriza a esquerda brasileira desde 2016. Primeiro, nós chamamos a atenção para o avanço do Bernie Sanders, o candidato declaradamente socialista nas eleições presidenciais dos Estados Unidos. Ao fazê-lo, nós mostramos que há espaço para conter o avanço da outra direita quando se dialoga com as angústias da maioria, inclusive o descrédito com a velha política. E se exploram as novas possibilidades de construir sociedades mais igualitárias e mais democráticas, nas condições totalmente novas do século XXI. Depois, numa edição intitulada Decifrando Bolsonaro, nós expusemos como funciona, no governo brasileiro atual, a aliança entre o ultracapitalismo, entre os punhos de renda do Paulo Guedes e o proto-fascismo e o porrete do próprio Bolsonaro, dos seus filhos, dos ministros patetas. Naquele programa, nós demonstramos que a fórmula só funciona porque falta oposição. Perdem-se todas as semanas dezenas de oportunidades, tanto de denunciar os efeitos perversos das medidas do governo, quanto, ainda mais importante, de propor uma agenda de transformações, de imaginar outro futuro e sua construção, de mostrar que há vida além do labirinto em que nos perdemos. Mas é necessário também tratar mais especificamente desse futuro. Tentaremos mostrar hoje que a ultradireita atual, assim como o velho fascismo há 100 anos, é impotente e infértil, no sentido de não expressar um projeto novo, mas a reação desesperada do capitalismo a uma realidade nova que surgiu e que o desafia. Para isso, nós iremos nos apoiar na ideia do comum. É um conceito recente, porém cada vez mais debatido na sociologia, na filosofia, em especial na política, quando se fala nas alternativas contemporâneas à exploração das maiorias. Não se trata mais, ao contrário dos séculos passados, de socializar os meios de produção, de colocar as fábricas nas mãos de um Estado supostamente operário. O centro da produção, nesse século, já não são as fábricas. Os trabalhadores já não estão concentrados em grandes unidades de produção. Não batem cartão, não têm chefes, sequer recebem salários. Agora constituem o grande precariado. Obrigados a trabalhar em dois ou três empregos e, principalmente, a ser empresários de si mesmos e a adotar as atitudes correspondentes a essa condição. Trabalhar sem limites, competir entre si mesmos, saber que nada está garantido, ter medo, muito medo do futuro. O comum representa, para essa nova realidade, o que a luta salarial significava para os trabalhadores dos séculos anteriores. Ele materializa as ideias de igualdade e de democracia econômica. Permite tirar essas ideias do terreno das quimeras e transformá-las em conquistas reais contra os donos do mundo. Permite, em especial, transformar um cenário adverso e aparentemente sem saída num terreno de lutas e de possibilidades. Pense nos operários ingleses que sofriam como escravos em jornadas de 18 horas no final do século XVIII, início da Revolução Industrial. Pense em como, algumas décadas depois, o Manifesto Comunista lhes oferecia tanto um guia para as lutas mais imediatas quanto um horizonte histórico, um futuro totalmente distinto do pesadelo em que viviam. Hoje, o comum remete às imensas riquezas produzidas pelo conhecimento, pela cultura, pela comunicação, pelos afetos e capturadas pelas megacorporações e pelos bilionários do planeta. O comum são as florestas, sua biodiversidade, os saberes ancestrais e contemporâneos que permitem aproveitá-la. O comum é água que as multinacionais querem controlar em toda parte, nesse exato momento, no Brasil, e que gera revoltas populares como a pioneira em Cochabamba, na Bolívia, já nos anos 90. O comum são a saúde igual para todos, a educação de excelência e inovadora, a habitação e o transporte públicos e gratuitos, como se reivindicava nas ruas do Brasil em 2013. O comum é um emprego garantido para todos que o desejem e voltado, por exemplo, para a transição energética, a construção de redes de metrôs ou ferrovias ou a despoluição dos rios. O comum é a renda da cidadania, assegurada incondicionalmente a todos os cidadãos, independente de contrapartida em trabalho. Todas essas dimensões não são apenas abstrações teóricas, correspondem a lutas sociais que estão se dando há anos e, nesse exato momento, em diversas partes do mundo. Pense, por exemplo, nas propostas da insurreição que desmascarou, há poucos meses, o neoliberalismo no Chile. O que falta é uma construção teórica e política que converta os comuns em motivo geral de luta, mais ou menos como foi com a jornada de oito horas diárias de trabalho há cerca de 150 anos. Mas há também uma dimensão menos conhecida e igualmente crucial para superar o capitalismo. É o modo de produção do comum, ou seja, novas formas de organizar o trabalho coletivo, de rever as hierarquias, de repartir o que é produzido, de difundir essa produção pelo mundo. Essas relações já existem, de modo embrionário, porém efetivo, na vida real. Convivem com as relações capitalistas, que evidentemente são hegemônicas. Buscam ampliar seu espaço, reproduzindo-se. São combatidas ferozmente pelo sistema atual, que procura a todo custo inviabilizá-las. Para começar a examinar essas novas relações, um material excelente é o ensaio How to Create a Thriving Global Commons Economy, ou Como Criar uma Economia Florescente de Comuns Globais, do pesquisador belga Michel Bauens, fundador da fundação Peer to Peer e um dos grandes estudiosos contemporâneos do comum. A produção, segundo a lógica do comum, explica Bauens no texto, tem origens pré-capitalistas. O cercamento das terras comuns, na fase final do feudalismo, impulsionou a revolução industrial e a transição ao sistema hoje dominante, ao obrigar os camponeses a migrar em massa para as cidades e aceitar a condição de assalariados nas fábricas nascentes e totalmente insalubres. Mas as raízes são ainda mais remotas. O comum era a base da organização produtiva, por exemplo, das sociedades tribais antigas, da maior parte dos povos americanos, quando da chegada dos europeus, ou de muitas das nações indígenas do Brasil contemporâneo. Algumas das características desses processos do passado são resgatadas e ressignificadas na produção do comum contemporâneo. Mostra o ensaio. O Bauens refere-se a ferramentas que você certamente já empregou. a Wikipédia, construída colaborativamente por milhões de voluntários. Mas também coletivos menores, cujos membros vivem do trabalho que realizam. Entre muitos outros, o programa Apache, base da grande maioria dos servidores onde estão instalados todos os sites da internet. O sistema operacional Linux, coração do Android, presente na maior parte dos celulares do planeta. O WordPress, a partir do qual são construídos milhões de publicações, como outras palavras. O LibreOffice, que produz editores de texto, planilhas e outros produtos de escritório tão potentes e tão constantemente atualizados quanto os da Microsoft. O Firefox, usado por cerca de 10% dos internautas para se movimentar na internet. E mesmo o Chromium, base do Chrome, da Google, o mais popular de todos os navegadores. Todos esses projetos, explica o artigo, são construídos por comunidades que reúnem milhares de pessoas e funcionam segundo a lógica da produção por pares baseada no comum, CBPP, no acrônimo em inglês. Algumas das suas características centrais são claramente pós-capitalistas. As instituições encarregadas da produção não são empresas de propriedade privada, mas organizações semelhantes a cooperativas. Não há objetivo de lucro, muito menos apropriação individual deste. Pode haver acumulação de recursos investidos para ampliar as ações da comunidade. As hierarquias são fluidas. O trabalho coletivo é estruturado de forma que cada programador contribua com o desenvolvimento de partes específicas de um dado projeto segundo sua aptidão. Há, é claro, coordenação e controle de qualidade, mas não subordinação. O assalariamento é residual. Não há alienação. Cada um contribui apenas com os projetos que julga merecerem seu empenho pessoal. Buscam-se formas igualitárias de distribuir as receitas entre os que trabalham. Como nós vivemos sob hegemonia do capitalismo, frisabalance, não é possível evitar de todo as relações mercantis. A Apache oferece seus produtos no mercado. O WordPress, o Firefox, as múltiplas distribuições ou versões do Linux e o LibreOffice são gratuitos. As instituições que os produzem financiam-se vendendo programas em desenvolvimento de nicho para clientes empresariais ou buscando outras formas de captação de recursos. Todas essas comunidades também compram no mercado os insumos para o seu trabalho, os computadores, os escritórios, a eletricidade, o material de consumo, etc, etc, etc. O ponto principal do ensaio é demonstrar que o comum, visto principalmente hoje como um conceito útil para pensar a distribuição de riquezas, pode ser também um modo de produção. Para isso, destaca a Bauens, são necessárias mudanças sociais muito mais profundas e, é claro, exteriores às comunidades que hoje produzem segundo a nova loja. A instituição de uma renda da cidadania suficiente para assegurar a todos uma vida digna, por exemplo, é crucial porque livra a população do trabalho obrigatório e alienado e libera cada pessoa para empregar uma parcela muito maior do seu tempo nas tarefas que julgar mais relevantes para si mesma, para a sociedade e para o planeta. A garantia de serviços públicos de excelência, gratuitos, saúde, educação, habitação e transportes principalmente, também é porque acaba com o tormento de ter de comprar incessantemente a própria vida. O Bauens destaca no artigo dois aspectos que reforçam a potência do comum como alternativa pós-capitalista. Uma parcela cada vez mais importante da produção de riquezas está concentrada no imaterial, ou seja, nos chamados bens não rivais que podem ser distribuídos infinitamente com custo quase zero. Pense nos livros, na música, nas obras de arte, mas também no design de uma roupa, de uma bolsa, de uma bicicleta, de um relógio. O imaterial é hoje o terreno em que as grandes corporações mais geram valor, lançando produtos distintivos que segregam os indivíduos e ao fim das contas definem o status que a sociedade dará a eles. Esse mesmo imaterial pode ser o espaço da igualdade e, num certo sentido, daquilo que o Caetano Veloso uma vez chamou de luxo para todos. Outro aspecto é a automação crescente cada vez mais intensa. Hoje, ela gera desconforto, insegurança, pavor. Ao fazê-lo, funciona como arma poderosa de domesticação das maiorias. Porém, numa sociedade articulada em torno do comum, automação permitirá reduzir drasticamente o tempo de trabalho humano necessário e gerar uma abundância positiva de força de trabalho, tornando totalmente obsoletas as relações de produção hierarquizadas e alienadas. Se a minha contrapartida social, pelo direito a viver dignamente, for trabalhar 15 horas por semana, como previu Keynes há 70 anos, posso empregar essas horas escrevendo reportagens, oferecendo aulas de jornalismo ou contando histórias para as crianças em praças públicas. O meu trabalho deixará de ser uma obrigação forçada pela necessidade do salário e pela pressão de um chefe autoritário para se converter numa contribuição prazerosa à sociedade e por isso realizada com preparação, cuidado, responsabilidade, capricho. É aqui que nós voltamos ao caráter e ao papel do proto-fascismo contemporâneo, dos Trump, Boris Johnson, Salvini, Duterte, o nosso pobre Bolsonaro. Todas as novas relações sociais elencadas há pouco nesse programa são materialmente possíveis. O que as bloqueia é um sistema que sucumbiria diante delas. Porque não há capitalismo sem que as maiorias sejam obrigadas ao trabalho submisso e em condições de abundância que tornem sem sentido praticamente bizarra a competição entre os seres humanos. As últimas hipóteses dessa análise portanto são primeiro o que chamamos de ofensiva da outra direita é na verdade uma tentativa desesperada de defesa. O capitalismo já não é capaz de oferecer vida digna como mostram por exemplo a concentração indecente de riquezas ou a redução da expectativa de vida mesmo nos Estados Unidos o centro do sistema. Além disso esse sistema está acossado pela emergência de novas relações inclusive de produção que ameaçam as bases em que ele se assenta e para assegurar sua sobrevivência recorre com frequência cada vez maior à vigilância obsessiva aos golpes de Estado às guerras aos assassinatos de inimigos a políticos grotescos. Esses políticos e essas políticas são de fato muito perigosos enfrentá-los exigirá enorme esforço mas é importantíssimo saber que eles só existem porque surgiram condições reais para superar o capitalismo descobrir os caminhos para isso é algo que já começa a ser feito em diversas partes do mundo o Brasil pode e precisa fazê-lo também a única condição para tanto é uma esquerda que olhe para frente ao invés de se voltar melancólica para um passado que não voltará boa noite para o Brasil para o Brasil e